Uma vítima enterrada no corpo do lutador de Muay Thai, Hernandes Dornelli Saldanha, 23 anos de idade. Um horror, ele foi espancado e jogado do alto de uma ponte em Petrópolis. Você tá vendo o lutador apaixonado pelo esporte, morto de forma covarde. Eu já vou com imagens ao vivo agora, a Jackson Silva conta essa história pra gente, inclusive na casa da família. Eu sei que é complicado dar boa tarde num momento como esse, mas assim, a gente tá vendo algumas imagens agora, Jackson. Eu gostaria que você explicasse do momento em que acontece uma confusão. É um momento em que ele, esse é um momento muito triste, que ele é retirado pelo corpo de bombeiros já ali. Mas aquele momento daquelas imagens da briga, é a imagem, aquele momento que ele é espancado pouco antes de ser jogado. Boa tarde pra vocês. Olá Isabelle, lamentavelmente, uma segunda-feira, onde toda a família é sofrendo aqui. Esse crime aconteceu em Petrópolis, no dia 24. O Hernandes estava em um show, voltava com uma menina pela rua. E aí mais três homens voltavam no mesmo caminho. Um desses homens tinha uma esposa, que estava de carro. Seguiam pela rua, o Hernandes pediu carona a ela. Disse que poderia deixar um pouco estratégico, depois pra seguir pra casa. Só que o esposo dessa mulher, que estava junto com esses outros dois homens, não gostou. Então esses aí, ó, que mostram na imagem, que começam a atacar. Esses três homens começam a atacar o Hernandes. Além de bater na vítima, eles lançaram a vítima em um rio. Eu estou aqui com a família, muito abalada, com a irmã do jovem dessa vítima. Meus sentimentos, lamentavelmente, mais uma morte triste no Rio de Janeiro. As pessoas acham que podem bater, matar, né? Como se fosse, nem animal merece isso. E foi o que aconteceu com o seu irmão. Uma briga banal, simplesmente bateram e mataram o seu irmão. Como é que foi essa história? Foi horrível, né? Porque ele sai pra se divertir, né? E tem uma crueldade dessa, saber que tem um ser humano horrível fazendo essa crueldade, né? Às vezes a gente não dá pra entender, parece que a gente fica em choque, parece que é mentira. E aconteceu que ele tava vindo, né? Da exposição, né? E ele tava vindo com uma da menina, que ele tava vindo a pé, ele tava ligando pra Uber, mas não tava conseguindo achar o Uber. E foi no fim que pararam o carro, né? Foi uma dessas meninas que era esposa dos meninos. Foram falar se eles queriam carona, e eles falaram que não queriam carona. E meu irmão falou, pô, então dá carona pra gente. Ele ia pagar, né? Até pra levar até no ponto do táxi. Foi no fim que eles pegaram o meu irmão na crueldade e jogaram o meu irmão. De uma coisa do sexto andar. Só que no fim, ele tentou lutar. Fui no hospital, vi ele. Mas a pancada foi muito forte, sabe? E a gente tá de novo. E eu só quero, só que esses caras ficam presos e não saem. Porque a vida do meu irmão tá em jogo. Já era. Ele não volta mais. Não volta. Um garoto cheio de sonho. Tava fazendo já coisa pra tirar minha mãe do aluguel, sabe? Ela tava juntando dinheiro pra motinha dele. Que era o sonho dele ter uma moto. Agora ele ia conquistar um cinturão, né? Pra ele, que ele era um lutador, né? Mas, esses meninos tiraram o sonho dele todo. Isabela, o Hernandes, ele tinha um sonho sim de lutar. Mas não era só isso. Queria ajudar a mãe também. Tirar a mãe do aluguel. E também, dar uma vida digna pra própria mãe. Vamos falar com a prima também da vítima. Situação difícil, né? E vocês, nesse momento, querem que eles continuem presos. Porque não foi só... Não só espancaram ele, né? Além de espancar, mataram também. E tem relatos dele mandando atacar, jogar no rio, né? É, tem relatos de... Das pessoas... Dos criminosos falando... Joga ele, joga ele, joga ele. E agora a gente só quer justiça. Porque ele era um menino bom. Trabalhador. Não gostava muito de sair. Só trabalhava, lutava pra casa. Ajudava a minha tia. Entendeu? Um menino de ouro, muito quieto. Não falava muito. Tinha muitos amigos. Tanto que o velório foi muita gente. Muita gente. E agora a gente só quer justiça. Porque esses monstros têm que pagar pelo que eles fizeram. E, infelizmente, agora é mais uma vida. Torço pra que eles fiquem lá. Porque pode acontecer com outras pessoas. Ai, a gente tá muito abalado. Sibeli Benito, a família está à sua disposição. Gente, eu tô tentando entender a tamanha crueldade. Primeiro meus pésamos, a irmã, a toda a família. Mas, assim, eles não se conheciam. Ninguém conhecia ninguém. Pelo que eu entendi, eles estavam voltando e ele tava acompanhado. Quando para... Esses homens têm esposas, param o carro e oferecem carona. O teu irmão não aceita carona. Eu não entendi essa história. Ninguém se conhecia. Pra terminar em tanta violência, eu quero tentar entender o contexto dessa história. Então, eles não se conheciam, né? Foi... Eles não se conheciam, só que... Ele pediu... A moça ofereceu carona, só que ele pegou e falou assim... Pô, então me dá uma carona aí. Que ele ia pagar, entendeu? Só até pra levar ao ponto de táxi. Entendeu? Então foi no fim que esses dois meninos... Entrou os dois meninos primeiro. E foi arrumar confusão com ele. Aí depois entrou esse de camisa branca. Não sei de onde saiu esse garoto. E foi pra cima dele. Entendeu? Olha, a gente vai ver agora a reportagem pra tentar entender melhor... Em que circunstâncias essa crueldade, esse espancamento... Ainda jogada a ponte... Esse lutador de Muay Thai. A gente vai ver a reportagem, depois eu volto com o Jackson. Pode rodar. A família do lutador não se conforma com a morte tão cruel. A gente tá muito revoltado pelo que aconteceu com a Muay Thai. Essa crueldade que fizeram com ele. Hernandes Dornelli Saldanha, de 23 anos, foi vítima de uma briga envolvendo três rapazes... A uma semana, quando saía de um show. Tinha me falado que foi esse último show que ele ia curtir, que ele ia sucegar. Ele tava nem bebendo, só bebendo esse show. A perda é grande pra todo mundo aqui. Todo mundo conhece ele, sabe que é um menino bom. Hernandes foi brutalmente espancado e depois jogado de uma altura de seis metros, no rio Piabanha, no distrito de Nogueira, em Petrópolis, na região serrana do rio. O lutador foi enterrado no último domingo, no cemitério municipal de Petrópolis. O crime aconteceu no dia 24 deste mês. Pessoas que passavam pelo local gravaram o momento da agressão. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da briga. Uma mulher tenta impedir a agressão, mas não consegue. Neste outro vídeo, dá pra ver o lutador já caído no chão. O corpo de bombeiros chegou ao local e encontrou a vítima desacordada e com ferimento na cabeça. Os três agressores foram presos em flagrante. A polícia identificou os agressores como Ramon Coelho Figueiredo, Matheus Amaral Montemor e Hudson Rodrigo da Silva Oliveira. Os suspeitos passaram por uma audiência de custódia e vão permanecer presos. Eles vão responder pelo crime de homicídio. O caso está sendo investigado pela delegacia de Itaipava. Hernandes era um exemplo para a família e muito querido por todos. Eu quero justiça, que ele não merece isso. Eu estou pedindo, estou implorando. Meu sobrinho é um menino trabalhador, é um menino honesto. Que a justiça seja feita, né? E que não fique por isso mesmo, porque amanhã pode ser com família de outra pessoa. Olha só, primeiro que preso em flagrante, assassinato, qualificação até o topo, por motivo fútil, sem direito à defesa, 3 contra 1, ainda mais com tortura, filmagem e jogado numa ponte. Então, assim, justiça vai ser feita. Já estão presos. A audiência de custódia ali reafirmou a prisão feita pelos policiais. Agora, eu estou tentando entender a crueldade. Eu ainda não consigo compreender eles não terem esse conhecimento. Não que isso justifique. Não. Não tem justificativa alguma para esse tipo de crueldade e covardia. Mas alguma coisa nessa história, entre a carona e essas agressões, para a gente como ser humano, não que vá justificar, ô Jackson Silva, mas é inexplicável. Mesmo diante das barbares que a gente vê aqui todo dia, alguém simplesmente, por causa de uma carona ou não carona, que foi oferecida no carro, ou se foi armadilha para atrair, o que teria acontecido. Talvez a família não saiba, mas eles já se conheciam, ou talvez tenha tido uma treta nessa festa. A gente precisa saber esgotar, porque é incompreensível qualquer tipo de violência dessa forma, ou qualquer tipo de violência, mas principalmente dessa forma. Mas é mais absurdo você ter uma ideia de que ninguém se conhecia, para o carro, dá carona, aí não quer dar carona, aí a mulher que ofereceu a carona, aí os caras vão, três, socam uma outra pessoa e jogam de uma ponte, Jackson Silva. Não tem como a gente conceber isso. Caiu a conexão? Alguma coisa aí a polícia vai trazer. Primeiro, a polícia já foi e fez a prisão em flagrante, né? Segundo, não há justificativa, já tem todas as qualificadoras. Mas pelo menos para a gente tentar, de alguma forma, tem alguma coisa que a gente não sabe nessa história. Talvez, se eles planejaram, se quem para o pá da carona sabia que eles queriam, pelo menos, bater, até mesmo, para responsabilizar não só os autores diretos, como também uma autorinha indireta, hein?